Um dos maiores golfistas de todos os tempos dos Estados Unidos sofre acidente. Tiger Hood sofreu um acidente ontem pela manhã em uma estrada do Rancho Polos dos Verdes, no condado de Los Angeles, nos Estados Unidos. A notícia foi confirmada pelo departamento do xerife do condado, que ressaltou que o atleta foi retirado do carro pelos bombeiros e paramédicos.